Mas eu não sei a canção Só tens de ouvir os outros Quando for a nossa vez já apanhaste, sem problema Princesa Kari, porquê que não começa? Três anos fiz, o escuro tomi Na cama estava a chorar Levei a Kari a sair para um chazinho E o céu estrelado apreciar Uau, eu sou muito gostosa Igli, igli, uogli, uogli, minha filha eu adoro Uogli, 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 eu adoro o meu pai E juntos vamos epi, zap e o tarotaroro Bulli, 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 vai Às quatro, enfim, numa loja vi Bonecas que adorei E eu trouxe o mante que encheu o horizonte Com as bonecas que comprei Ainda são melhores do que a Kari Não te preocupes, Sofia, estamos bem Vigli, vigli, uogli, a minha filha eu adoro Uogli, 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 eu adoro o meu pai E juntos vamos epi, zap e o tarotaroro Bulli, 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 vai Sofia? Aos cinco cá vai Eu e o meu pai Ah... 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 Uh! Sabe o que era mesmo divertido fazermos? Uma canção? Eu ia dizer a mesma coisa! Eu e o meu pai, o que é que nos sai? Tomar um bandeira grave E ambicionar e sempre a concordar Salvámos uma... Ave! Ah! É um policante, papá! Ah... 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 Ah...